O que é o secretário-geral da Juventude? Eu quero saudar os representantes de 11 estados da liderança da UGT que aqui estão presentes. Estão na capital federal desde sexta-feira para participar da segunda conferência nacional da juventude, onde participaram do grupo do trabalho decente, defendendo a implementação da agenda nacional do trabalho decente para a juventude. Muito obrigado, presidente e deputado Marco Maia. Obrigado. 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 Obrigado.